Boas pessoal, daqui, falo-vos moras e sejam bem-vindos a um vídeo novo aqui no canal e hoje vamos jogar Goat-Z! Imaginem Day-Z, mas agora com cabras. O nosso objectivo é sobreviver o máximo tempo possível e salvar a humanidade. Ou então a cabridade, suponho eu. Vamos iniciar sem perder mais tempo. Vai começar! Espera, eu não estou mexendo em nada, eu não estou... Meu Deus, isto até tem uma cutscene. Isto não é bom. Já há zumbi por tudo lá. Nada de me comer as entranhas. Entranhas, não é? Meu indestinto sabe mal, sabe a fígado. Eu estou-se a matar. Temos um centro... Está um elefante no meio do centro comercial, porquê? Coitado do elefante. Governador para governador. Uau! Será que aquilo é uma referência a Walking Dead? O governador para governador. Uau! Meu Deus! Goat-Z! Subvive pela tua vida. É uma coisa engraçada porque eles tinham falado que a maior parte dos simuladores de sobrevivência estão completamente cheio de bugs. E este é o jogo mais bugado de sempre. Primeiro dia do surto. Stay away! Mantem-te longe. Ok, vamos para... Lá está! Primeiro bug já! E temos aqui já um zumbi para matar. Ótimo! Eu não sei se consegui matá-lo mas... Vamos contagiar... O nosso objetivo é infectar três humanos! Ótimo! Ah! Não! Eu não quero morrer! Espera, mas já não estão todos infectados? Supostamente. Ah... Não! Vamos dar cabeçadas... Ok... Ou cabradas como quiserem. Ok, nós estamos a sobreviver por agora. Ótimo! Toma! Toma! Será que... Aqueles já estão contagiados? Ok, vamos sair daqui pessoal! Contagiamos! Já? Ok... Eu queria ir até o centro comercial pessoal. O centro parece a coisa mais interessante para fazer aqui. Porque como vocês sabem nos centros comerciais tem elefantes. E os elefantes contagiados viram... Zombie Fund. Eu não faço ideia. Ah... Ok... Olá! Espera! Este mano está vivo! Já não está! Agora é um zumbi! Ok, temos que matar... Zombis! Mata zombies! Como é que eu mato zombies? Ok... Ótimo! Vamos matar... Tentar matá-los de qualquer forma. Toma! Meu Deus! Isto é... Eu estou na... Ai, apples! Em vez de ter... Em vez de ter iPads tem maçãs. Tem apples. Hum... Vamos matá-lo. Peço desculpa! Eu estou a morrer de fome! Deixa-me comer-te! Será que eu posso comer alguma destas coisas? Eu não faço ideia. Não! Tem elefante! Ah! O que é isto? Pessoal! Tem aqui um speeder! Ele estava a cuspir! Ah! Ok, vamos embora pessoal! Agora vamos até a outra área que mais interessa... Estão pessoas a passar aqui... O que é que se passa? Não pegues fogo! Alguém estava ali a pegar fogo! Ok! Vamos tentar ir até o parque aquático e transformá-lo numa armadilha mortal. Eu não faço ideia como é que isso se faz, a sério, mas... Eu quero ir num parque aquático! Com licença! Deixa passar! Ok! Será que nós podemos andar lá na parte aquática da coisa? Eu não faço ideia, mas é isso! Meu Deus! Vamos subir as escadas! Porque as escadas... As cabras sobem as coisas pelas escadas! É! Espera! Eu tenho que completar o... Percura-se com obstáculos sem tocar na água! Ah! Não! Ah! Eu falhei à primeira! Ah! Para com isso! Ok! Temos que completar este obstáculo neste dia, no dia 2 e... Ok! Não! O que é que está a acontecer? Vamos tentar novamente pessoal! Eu morri por alguma razão! Eu não faço ideia, mas agora eu consigo passar isto! Primeira! Porque... Está a brincar! Ok! De segunda talvez! Oh! Não! Conseguimos! Estamos aqui em cima! Estamos aqui em cima! Oh! Conseguimos! Espera! Eu estou a jogar bem pessoal! Eles estão a... Não! É para o outro lado! Não! Ok! Estamos bem pessoal! Estamos bem! Vamos para aqui! Ótimo! Agora para este! Isto é fácil! Espera! Isto é fácil demais! Ótimo! Estamos a... Ah! Não! Não! Eu não quero morrer! Estou a morrer de cansaço! Como ele está... Já está a morrer de cansaço! Acho que posso comer lá à vontade! Ah! Yeah! Por favor não me mates! Eu quero... Eu quero viver! Ok! Yeah! Conseguimos! Espera! Não! Por favor não me... Nada de fazeres necessidades na piscina! Não! Não! Ok! Vamos por favor ter calma! Eu queria passar este nível à primeira! Por favor... NÃO! Mas primeiro vamos fazer um mergulho... Pirota! Eu não faço ideia o que é isso! Vamos fazer um mergulho rapidamente! Nós prometemos que íamos... Ah! Meu Deus! Tem escorrega de água! Meu Deus! Eu por acaso gosto de escorregas de água, mas normais, pronto. Mas escorregas de água são escorregas de água, pessoal. Ok, vamos até ao último nível. Já estamos no dia 2. Eu tenho que morrer. Não, comer! Eu não posso morrer. Ok, eu tenho que subir até aqui ao topo. Pessoal, estão preparados para a coisa mais linda de sempre. Slow motion! Não, não me digam que eu vou morrer! Eles estão a aplaudir! Eles gostaram! Obrigado! É a última coisa que eu faço! 10-10! Yeah! Obrigado, pessoal! Obrigado! Eu sei que vocês confiavam em mim! Ok, obrigado! O que é que nós podemos fazer aqui, neste lado? Tem tickets! Podemos comprar tickets para o quê, na realidade? Mas vamos subir aqui... Oh! Oh! Não! Não! Isto é complicado! Ok, nós temos que aguentar lá uns segundos, eu acho! É o que eu já percebi! Portanto, é isso que nós vamos fazer! Proteja o seu futuro! Eu não faço ideia do que é isso! Ok, vamos até aqui ao topo, pessoal! Não! 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 Ok, estamos vivos! Espera! Ainda estamos vivos, eu acho! Ótimo! Será que eu tenho que aguentar, tipo, o quê? Um segundo? Ok, eu não aguento nem um segundo aqui! Haha! Vamos tentar ver outras coisas, pessoal! E eu queria saber, se vocês gostavam de que eu trouxesse mais... Oh! Não! Pessoal, para nós termos aquela coisa ali é porque deve ter um canhão a alguras! Vamos tentar subir até ao topo deste escorrega aquático! E ver o que é que lá tem! Vamos subir por aqui! Rápido! É por aqui? Será que nós subimos por aqui? Eu sou uma bela de macabra! O jogo é que eu vou decidir, pessoal, deste DLC! E é uma paródia em relação aos survival games de hoje em dia! Ahm... Porquê que as pessoas não saltam? Porquê que as pessoas estão vestidas? Como eu costumo dizer, pessoal... Calma a vanga! Meu Deus! Não! O que é que eles vão mudar? Oh! Oh! Espera! Ahm... Eu acho que não devia ter saltado até aqui ao fundo, mas... Ah! Depois de um belo banho, pessoal, está na hora de comer! Nós temos que comer um item de comida! Para alguma razão! E também queria fazer aquilo! Queria utilizar... Olha! Eu posso roubar desta... Com licença! Eu tenho fome! Peço desculpa! Eu não sei se posso comer aquilo! Eu adorava ter comida! Eu tenho... Eu preciso de comida! Ok! Aqui! Yeah! Concluímos! Ganhámos 30 de vida! Magnífico! Estou a retar como uma cabra! Espera! Oh! Agora tudo faz sentido! Ok! Seja uma cabra! Como é que eu faço isso? MÉ! Eu não faço ideia! Mas vamos tentar andar de trampolim, pessoal! Vamos ver onde é que nós conseguimos chegar! Yeah! Obrigado a todos! Estou aqui para apoiar! Meu! Ok! Eu não sei para onde é que tenho que ir! Ahm... Eu estou preocupado! Ah! Ok! Vais ter que andar mais ainda! Está ali um barco! Pessoal! Quem quer andar de barco? Levanta o braço! Estou a ver toda a gente a levantar o braço! Vamos andar de barco! Espero que eu possa andar de barco! Será que eu posso conduzir o barco? Será que eu posso dirigi-lo? Ok! Ahm... Estou a ver pessoas ali! Não interessa! Ahm... Pessoas... Posso emprestar... Oh! Vou beber isto tudo! Ahhhh! Não! É um foguete! Mas há uma vida! Espera! Ah! Ah! Eles foram-se embora sem mim, pessoal! Ok! Vamos ter que apanhar o jet! Ahm... Será que eu posso utilizar isto? Não? Eles foram-se embora sem mim, pessoal! Eu pensava que nós éramos bros! Da mesma sociedade! De bros! Bros! Será que nós podemos ainda aproximar-nos deles? E chegar ao pé deles? Ou será que eles fugiram para sempre? Ahm... Estou desapontado, pessoal! Nós não podemos ser raptados por aliens! E ser observados e tudo mais! Eu... Infelizmente nós não podemos fazer isto! Oh! Estou a ver um saco de farinha! Ok! Parece que não dá! Mas vamos até aos estúdios green screen! Parece que tem aqui uma... Uma produtora! Eu... Eu não sei o que é que posso encontrar aqui! Ok! Não! Vamos tentar entrar e ver o que é que se passa! Já está a ser atacado por zombies em todo lado também! Ahhhhh! Não! Não! Os programas... É um programa de televisão? Meu Deus! Isto é o Conan O'Brien, não é? Hahahaha! O que é que chamas? Uma cabra com uma orelha! Uma Van Gogh! Oh! É um Van Gogh! Ok! Eu acho que vou terminar por aqui neste vídeo! Espera! Temos aqui outro estúdio! Consegue cheirar? Não me diga está aqui o The Rock! Can you smell... Eu não sei qual é... O que é que ele diz mas... Ok! Ah! É no entanto do estúdio de culinária! Está aqui! Olhe para isto! Isto é muito estranho! Dê-me uma cabeçada à lua! Mas... Ah! Isto é um I'm... I'm Bread! Ou... I'm Toast! É aquele jogo bastante interessante! Aaaah! Meu Deus! Eu peço desculpa! Eu peço desculpa! Mas eu sou uma cabra! Eu não consigo pensar por mim próprio! Vamos sentar-nos como uma cabra civilizada! Ok! Estamos sentados! Estamos deitados! Estamos sentados! Estamos sentados! Estamos deitados! Mas é! Muito obrigado pela vossa companhia! Eu gostei com a testa! Se quiserem ver mais! Eu vejo muitas pessoas a assistir! E não deixo aquele apoio! Deixem aquele gostei magnífico! Um abraço! E até à próxima! Ah! E logo vai ter um novo vídeo aqui no canal pessoal! Não percam! Um abraço! E até à próxima! Tchau!